Oi gente, eu sou a Mara e eu sou a Jero, somos do bloco das irmãs e o vídeo de hoje é o Pizza Challenge versão Halloween Isso mesmo gente, é mais um vídeo em especial ao Halloween Vocês estão gostando amor? Comenta aqui nos comentários para a gente saber E se a gente vai gostando, deixa o like, deixa o clique no joinha Porque a gente sempre pode fazer vídeo assim temático É, até com maquiagem assim, olha aqui Ó, ó, ó Que idiota, quem perguntou você já é tatuagem Pera aí que eu vou abrir um zíper E essa aqui foi a gatinha que me arranhou, ó, a gatinha amada Ó o sangue na minha unha aqui Nós decidimos fazer esse desafio porque, Jero? Porque o Marcio do canal Crazy Japan TV, ele postou uma foto de uma pizza Essa daqui ó, que vocês estão vendo Ele postou essa foto e nos sugeriu a fazer uma pizza pra ver quem é mais criativa Isso, daí a gente pensou aí fazer esse desafio É, 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 é Porque vocês adoram o challenge E ele sugeriu pra gente fazer uma pizza Pra ver quem é mais criativo Aí a gente juntou uma coisa com outra coisa Entendeu nisso, gente? Mas se por acaso vocês não conheceram o canal dele, gente Vamos deixar o link aqui abaixo pra vocês conhecerem, né, Jero? Ele mora no Japão e faz vários vídeos de Japão Experimentando, vocês gostam de ver vídeos da gente experimentando comida Eles experimentam um monte de comida no Japão Isso, então volta aqui, vai E a gente fica como assistindo os vídeos Tô babando, né? Mas tudo bem Então bora conversar logo no Japinho? Ó, aqui está o papelzinho pra gente sortear e vamos fazer Ver quem que faz a pizza tipo mais bizarra E se você conhece esse copinho É porque você assistiu no vídeo anterior Tá, então eu vou tirar o Junkie, vai Sai jogo Junkie Ah, ganhei! Já comecei perdendo Toquei o Junkie com coisa ruim misturada E, gente, olha cada ingrediente que tem aqui E quem viu o vídeo anterior também conhece essa minhoca Conhece a minhoca E se eu pegar essa minhoca, eu vou chorar Eu peguei ketchup Ah, o papelzinho não voou Aí depois você pega, né? Ou você vai querer? Tá, já vai me dando aí Já vai me dando aí E eu peguei... Se eu peguei a minhoca, eu desisto desse vídeo Salsicha Põe, eu tenho coisa doce, coisa salgada Vai ser tudo uma mistureba, gente O que será que vai dar nesse vídeo? Macarrão Piu! Gente, essa Jair é muito... Meu macarrão! Gente, se você acha que a Jair é desastrada Coloca no comentário Hashtag Jair desastrada Ai, meu Deus! Tudo bem, tudo bem Vocês não viram eu estou dando pipoca Nossa, nem queiram ver, gente Ela faz a história de colocar sem tampa Aí começa a roubar um monte de tampa Não, eu não estou sem tampa A tampa escapou E o que que ela faz? Ao invés de tampar a panela Ela sai correndo e deixa essa pipoca É lógico A pipoca tá pulando Ela vai ficar lá Eu vou sair correndo Tinha que filmar isso pra vocês aí Fini dentadura Ai, meu Deus do céu Frango Pega a minhoca Depois eu que sou desastrada Não, eu sou boa de mira Corante Gente, eu sempre pego corante Isso em todos os vídeos Olha a outra opção Eu sempre pego corante, que da hora Minhoca Minhoca Pimenta Nossa, só tem três E desses três, algum é minhoca Essa minha metagota que é Marshmallow Maru, pega a minhoca, Maru Maru, pega a minhoca Maru, pega a minhoca Maru, pega a minhoca Eu vou ficar com... Cadê? 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 Esse e você com ele Peraí, não fala ainda, vai Maru, pega a minhoca Abra, abra, abra Já abri Um, dois, três e já Minhoca Sem tonos Ipa Gente, sério Eu não consigo Sério, ela não teve coragem de experimentar, gente Não, eu experimentei Não, mas é porque é só assim, gente Se eu ver uma coisa que tá muito feia Que imita alguma coisa Eu não consigo Não consigo Ó, e se por acaso vocês já não assistiram o vídeo A gente decidiu fazer esse vídeo aqui, ó Gente, então clica aqui, ó No izinho E no link aqui abaixo Pra vocês assistirem o tutorial Dessas minhas Ó, aproveita que a gente vai assinar outras coisas Não é? A gente super se inspirou no Pinterest E tem esse copinho também Que a gente assina lá no outro docinho, né? Vem perto pra vocês verem a gente decorando, amor Isso, vem aqui, amor Então agora vamos para a mais divertida aqui É montar a nossa pizza Né, Jair? Sim, eu não sei o que fazer Socorro Eu já pensei mais ou menos Aí eu pensei assim, gente Como eu não vou poder assar a minha pizza Porque se eu colocar minhoca e assar a gelatina Vai deter Então eu pensei assim, eu vou assar a minha massa agora E a Jair vai ser depois Eu decidi que eu vou primeiro rechear Depois eu vou assar Porque nem acho que o marshmallow vai dar aquela derretida Vai ficar uma fantasminha da hora, né? Tá, então enquanto você monta aí Eu vou assar a minha massa Sim Então, gente, vamos começar aqui o meu Daí eu tô pensando assim Se eu pegar minhas coisinhas e ir colocando aqui Sabe, não tem o que eu passar na base aqui dele Então eu tive a ideia de tentar dar uma triturada na salsicha Pra ver se eu consigo por embaixo Vamos ver se dá pra... Aí, vai dar certo Daí faz de conta que esse daqui é o... É o vômito do monstro Bom, acho que só uma salsicha já dá aqui Vamos colocar aqui, amor Será que eu consigo passar corante nessa salsicha? Vamos pintar, né? Tá sem graça a salsicha Vamos pintar Gente, eu decidi que eu vou por roxo mesmo Vai, uma salsicha roxa Ai, será que só isso dá? Tô com medo de ficar muito... Ah! Falei que eu ia te mostrar? Não, não... Ah, você voltou, Amaro Você tá aí? Voltei Que rápida, queridinha É a fome Eu tô perdendo a fome só de ver essa coisa roxa, Amaro Eu também Ah, não tá misturando... Eu vou começar fazendo a minha, gente Vou pegar aqui a terrinha da minhoca E vou colocar aqui na metade Olha aqui, uma cachorrinha querendo aqui, ó Mudou... Da taça foi a Yuki Agora é a moca, né, motinha? Ai, motinha Me dá um pouquinho de salsicha Eu quero salsicha Então, gente, aqui, ó Não quer misturar mais do que isso Então vai assim mesmo Vou colocar aqui minha salsicha roxa Eu vou... Uh... Um, dois, três e... É engraçado, gente Que um monte de pessoas aqui essas minhocas A hora que veio a capa do vídeo achou que era... Fini É, fini Pior que parece, né? Ah, tá derretendo! Ah, é a barra tá... É, a barra tá... É, a barra tá esfriando Super esfriar Oh my god Tô morrendo Ai, eu tô morrendo Vai combinar Ai, mas eu vou tampar aqui a terra Ai, daqui do lado eu vou fazer um cemitério Vou fazer um cemitério Isso vai ficar muito da hora Amor, já que a Maru falou que ela vai fazer o... Como que você falou? O cemitério? Eu tive uma ideia Vou tentar fazer um túmulo E eu vou pegar aqui meu frango Ui... Ai eu vou abrir aqui assim o ossinho Pra deixar o ossinho à mostra Pra fazer de conta que tipo É uma carne que já está em decomposição, sabe? E que os ossos já tá assim, saindo da carne assim Nossa, que risada de bruxa! É sério, hoje a minha imaginação tá bem Olha, no clima do Halloween mesmo Ó, um pedaço de carne aqui, assim, caída... Com o frango do churrasco Ai, que surda Ai, papel! Papel, papel, papel! Vai manchar! Ou falta papel papel? Ai, segura! Naauauauauauau Um chá era Ah, que medo! A carne do humano aqui já despedaçou tudo Ah, não deu certo, vou ter que refazer aqui Gente, ou esta pessoa pode ter sido comido por um lobisomem e tal Tive que ter outra ideia Aí agora, gente, quando a carne está indo com decomposição O que acontece? Aparece um monte daquelas larvinhas branquinhas, não é? Então eu vou fazer com este macarrão assim Ai, que nojo, mano A gente fica assim, olha Ai, gente, um monte de larvas saindo da carne aqui, ó Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu Não parece que é real? Olha quanto, gente Ai, meu Deus Pronto, ó, meu túmulo, gente Ficou pronto Ah, que da hora Então eu vou colocar aqui meu túmulo Ai, meu Deus, ele não quer ficar em pé, Maru Meu osso ficou Já sei, vou espetar com palito Ah, pessoal, se vocês quiserem, né Mas se esse vídeo tiver bastante like assim A gente pode fazer mais um desafio do Halloween, né É verdade Então me traga um like, amor Isso, gente, aí a gente grava mais vídeo pra vocês A gente adora o desafio, né Você acha, Maru? Ai, nem acho que a gente gosta tanto assim E a gente sabe que vocês também gostam, né, pessoal? A gente não gosta, a gente ama Agora eu vou fazer mais um túmulo Porque sozinha, assim, tá muito triste Aham, tô manchando toda a minha salsicha Oi, tá Nossa, tem que fazer muitos vermes aqui, ué Ai, Maru, que nojo Bom, gente, agora eu vou fazer mais um Porque é muito triste morrer sozinho, né Então faz de conta que morreu um casal E, gente, aqui eu vou fazer um rostinho pra pegar É, eu vou me inspirar no nosso vídeo anterior Porque eu não sei o que fazer com o marshmallow A não ser isso É, eu não sei fantástico Marshmallow tem que ser fantasma Esse é o legal do marshmallow, né Gente, assim ficou meu fantasminho Eu vou colocar ele aqui, ó, do lado do túmulo No cemitério tem fantasma Aí depois que a gente esquentar, acho que ele vai ficar bem daorinha Porque agora ele tá meio duro Ou fantasma E, gente, eu vou colocar aqui minhas dentaduras aqui esparramadas Porque, na verdade, era pra ter osso no meu cemitério Que nem o da Maru, mas a minha não tem osso Então vai dente As pessoas perderam as dentaduras Não, é que a sua carne já se decompôs Mas só ficou as dentaduras aqui do casal A dentadura é de plástico Como que eu coloco? Vou colocar assim Já sei, ó, tem um vampiro no chão Vampiro da terra Nossa senhora Nossa, é mesmo, o Fini vai derreter Oi, fofinha Tudo bem? Acho que a pele tá na pizza Ou o dia, você sabe que você faz, esquenta Coloca o Fini por último pra finalizar Não é melhor? Deixa ele derreter Vai ficar caninha no negócio que tava aqui no meu Vai derreter muito Eu acho que vai derreter muito É, gente, então vou pôr o Fini depois Coloca aí no final Então, pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó Tipo assim, eu sei que minha carne já se decompôs E quando tá se decompondo não tem sangue Mas vamos fazer de conta que aqui na minha pizza existe sangue Porque daí pra mim sobrou ketchup e pimenta Tipo, os dois são vermelhos Então vai ser o sangue da carne aqui, sabe? Do frango Ó, eu vou pingar sangue assim Uh, sangue Muito sangue E agora com o ketchup Fica mais parecido sangue mesmo Uh Saindo um monte de sangue da carne Que o lobisomem comeu E como sempre Eu já terminei a minha obra de arte, pessoal E a arte ainda tá aqui dentro da metade Todos os vídeos Mas eu nem esquentei minha pizza Pô, eu vejo as pessoas fazendo no Pinterest Tipo assim, uma aranha Mas a minha aranha não vai aparecer aqui Onde eu ponho ela? Só se eu derreter o marshmallow em algum lugar Fazer ela em cima Porque eu não fiz ela em cima da cabeça do fantasma, né? Gente, eu vou colocar marshmallow picado aqui Que eu quero que fique branco aqui Pra eu colocar minha aranha Eu quero que minha aranha vá em cima da pizza Pra ficar mais bonitinha Gente, agora eu vou lá esquentar minha pizza Daí depois eu finalizo colocando a aranha E o que que eu ia fazer depois mesmo? Ai, põe as dentaduras Nossa, ocupei espaço das dentaduras Depois que esquentar eu vejo como eu faço Vamos lá Pronto, amor Já esquentei E olha como ficou esse marshmallow Então eu tive a ideia de fazer Que ele é o vômito do fantasma Já que tá aqui perto dele, ó Fazer de conta que esse vômito branco aqui é dele Eita, saindo a boca dele Aí, como o vômito do fantasma é uma delícia A aranha vai nadar aqui Ai, eita Quentinho Lá vai Pezinho O marshmallow grudou no meu dedo Daí eu não consigo soltar Vou ficar derretendo aqui Enquanto ela terminar ali Eu vou comendo, gente Que eu tô com uma fominha, sabe? Porque ela demora demais Pronto, gente A minha aranha E olha A boca dele tá derretendo Ele tá muito mole Olha Coitadinho Agora vou pôr a minha boca Só que eu não sei agora onde eu vou pôr ele Vamos pôr um aqui Assim Amoros Como eu quero decorar meu prato aqui em volta Mas não tenho que colocar ainda Vou colocar o marshmallow derretido com corante Então vamos lá esquentar Aqui amores Já derreti Vou pôr o corante preto E lá vamos ver Que cor que vai virar isso Olha, parece teia de aranha Vamos pôr mais corante pra ficar preto Olha, credo Então vamos despejar aqui Socorro Gente, marshmallow derretido tá parecendo uma cola Quando vocês precisarem colar alguma coisa na casa de vocês Se vocês não tiver cola Vocês usam marshmallow Tá endurecendo Socorro Socorro Ainda faltou aqui Ai meu Deus Amoros, esse tá sendo mais difícil pra mim De todos os desafios que a gente já fez Aí, consegui completar tudo Amoros, olha Agora que endureceu Eu tô conseguindo fazer tipo uma teia de aranha no prato Olha que da hora Gente, nunca imaginei fazer isso Prontinho Finalization Tcharam Vocês ficaram prontas as nossas pizzas Gente, é sério A Jera demorou tipo assim Uma hora pra fazer isso aqui Eu comi Depois que ele tava no sofá Fica esperando E demorou horas Gente, é muito difícil Mas gente Tipo assim O dela ficou muito da hora Ah, você também E qual vai ser o nome do seu, Jera? O meu vai se chamar Cemitério Muito Louco E o nome da minha pizza é Restos Mortais Amoros, coloquem nos comentários Qual dos dois vocês mais gostaram da decoração E qual dos dois vocês queriam Ah, os dois ficou bonitos Se você gostou dos dois Pode pôr os dois nomes Pode pôr Não precisa ficar tipo Se doendo pra escolher um Pode colocar meio os dois E coloca as duas hashtags Isso, mas gente Eu confesso Que o da dinheiro tá mais da hora Ah, o seu tá da hora Esse é o seu filho Eu não sou uma pessoa muito boa E criatividade É verdade, né? Foi tudo bem Mas antes de experimentar Que tal a gente ir pra hora do beijinho? Isso! Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Renale Bagunça da Lala E Carminha Um super beijo, gente E não esquece que se você quiser Parar dos fatos do beijinho Só coloca a hashtag Beijinho da semana Tá bom? Ah, e a hashtag Beijinho da semana Tem que ser aqui nos comentários Do YouTube Isso mesmo, pessoal Então agora vamos experimentar Eu tô com coragem Porque o meu tava Estaradojo com salgado Eu também tô Eu vou começar destruindo aqui A pessoa que o monstro comeu E eu vou comer esses restos mortais Eu vou comer o túmulo Ai, tá ardido Que desgusto Eu não sei que tem que beber Vou morder minha salsinha Ah, essa não tá com sabor normal Tá muito ardida, sério Nossa Que que é isso? Olha aqui o prato Mas eu vou morder, hein Agora eu vou comer os vermes Ai, tá ruim Tá horrível Tá horrível Já tá o salsichador Nachimelo com salsicha É horrível Eu vou tá muito ardido Agora eu vou experimentar aqui Essa parte Fina com salsicha Olha as minhocas Que ruim Olha aqui Olha aqui Olha meu fantasma Ai, que ardido Vamos puxar ele Ah, 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 ah Eu vou comer Ai, socorro Tá estoio Tava na salsicha O que aconteceu? O que aconteceu? Tá ardido Ai, meu Deus do céu Eu vou buscar água Vai, zero, logo, zero Tá ardido Aqui, mano Aqui, mano Aqui, mano Tá viva? Tá viva? Bã, bã Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês tenham gostado, não esquece de me dar um like Virei te ver com mais um desafio especial Halloween Super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Até domingo, viu, pessoal Tchau, tchau